Ele estava olhando a direção do mestre, ele não afundou, mas quando ele olhou para o lado, ele começou a afundar. Ei, assim é na minha e na sua vida, quando nós falamos, confiamos, mas depois disso acreditamos no agir do Senhor, nós começamos a afundar. Mas eu tenho uma notícia para você maravilhosa nessa noite, mesmo diante da tua luta, mesmo diante da diversidade, mesmo diante das portas fechadas, deixa eu dizer para você uma coisa, quando você começar a afundar, o Senhor Jesus vai estender a mão e vai dizer para você, homem de pequena fé, mas ele não vai deixar você afundar, ele vai te erguer diante da tua luta, diante da tua diversidade. Se você estiver com uma porta fechada, ele vai abrir essa porta para você nessa noite, mas você tem que acreditar que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o Deus que faz o milagre acontecer. Glória a Deus, Glória a Deus, Ele é o mesmo Deus nessa noite, o mesmo Deus de Pedro é o meu e o seu Deus que está aqui. É o mesmo Deus que você está abrindo a boca e adorando. Enquanto você adora, a porta se abre. Enquanto você adora, a enfermidade cai por terra. Enquanto você adora, aquele filho que está na tua casa está sendo liberta. Enquanto você adora, lá na tua casa, a tua família está sendo liberta. Enquanto você adora, aquela porta de emprego está se abrindo. Enquanto você adora, a diversidade cai por terra. Enquanto você adora, o diabo e a semestade cai por terra. Enquanto você adora, a porta da tua vida, porque ele é o Deus do impossível. A palavra diz, o que é impossível, os olhos de Deus, é possível para Deus. Deixa ele entrar, deixa ele entrar na tua história. Deixa ele trabalhar, porque ele é o mesmo Deus que ergueu o mesmo Deus. Não é diferente? A unidade está pensando, ei papai, está difícil a porta. Ele diz que o fardo dele é leve. Pede ele na oração, pai, troca de fardo que eu sou o leve. Eu não estou dando mais conta. Ei, tem uma notícia boa para você nessa noite. Deus não te dá nada que ele não possa. Ele não te dá um fardo que você não possa. Ei, Deus não é Deus de matar ninguém. A própria palavra diz que ele vem para salvar. Ei, muitas vezes fala, Deus não vem para as beijas, sim. Ele vem para salvar. A palavra de Deus diz em Lucas 5,32. Eu não vim para o justo, mas para os pecadores se arrependerem de seus poderes. Ele não vem para o justo, mas os pecadores se arrependerem e caminhar ao teu lado. Mesmo diante da tua luta, da tua prova, você acha que isso está sozinha? Se o seu marido te abandonou, se a sua esposa vai te abandonar, ei, tem um que nunca vai te abandonar. Deus pai, Deus filho, Deus filho, Senhor de Deus. Esse vai estar sempre com você. João 1,25, disse Jesus, Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, vim verá-nos. Amém? Gostaria de dar a oportunidade para a irmã Maria, em nome de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, eu estou surpreso com o Espírito Santo, amém? Eu estou vivendo, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Hoje não tem aqui metade do que tinha ontem, mesmo assim o Senhor faz presença. Eu gostaria, irmãos, de agradecer com o Geraldo e a Galhão, que veio aqui, né, fazer esse batalhão conosco. A irmã Neide, que prontificou, está aqui louvando. A irmã Marleide trouxe a família toda. Glória a Deus. Quando ela apareceu ali, eu fiquei surpresa. Irmã, Deus abençoe a vocês. Eu gostaria muito de falar pra ela, pequenininha, Ana Carolina, né? Ana Vitória. Irmã... Ana Vitória, filha da irmã Jonas, da irmã... Irmã Zileiro. Irmã Zileiro. Ela tem um chamado muito grande, porque quando ela lavava ali, eu não apentei, o que o Senhor mostrou. Eu não apentei, porque foi muito grande. Na hora que ela estava lavando, os olhos descarregaram. E Deus tem me mostrado. Mas muitas vezes a gente é quieta. Muitas vezes a gente não fala. E Deus cobra. Deus cobra. Deus cobra. Para nós estarmos aqui, hoje, né? Finalizando esse trabalho, foi muita luta. Porque nós estamos, nós estávamos planejando desde novembro. E há 15 dias atrás, o tempo não começou a agir na minha vida. Por quê? Eu perguntei, meu Deus, por que eu? É porque eu estava na frente. É porque eu tomei a frente. É porque o Senhor me escolheu. Porque eu não estou aqui para fazer bonito para ninguém, não. Eu não estou aqui para fazer bonito para ninguém, não. Eu quero fazer bonito para o Senhor Jesus. Porque só Ele sabe o que eu amei. Ah, aleluia! Eu tive... A minha filha perdeu o bebê. O meu sobrinho teve problema na casa dele. A minha irmã teve problema. Eu travei, meus irmãos. Na última semana, eu estava travada. Eu estava andando rastejando dentro da minha casa. Mas isso não me parou. Porque quando eu fui tão asturna com o ser que Deus, que Ele me bloqueou. Eu estava com o dinheiro todo da igreja na minha mão. E eu não lembrava o que eu tinha que fazer. Na última semana, Deus planejou meus olhos. Aí foi aquela torreirinha. Era mais ou menos dentro da cidade. Era mais ou menos dentro da cidade. E nós estamos aqui louvando o Senhor. Amém? Eu gostaria de agradecer os irmãos, né? Da Arca de Noé da Itamar. Que contribuíram com a gente. E eu tenho um recado com o pastor Delos. O pastor Delos me ligou hoje. E pediu que eu agradecesse a equipe para ele. E ele disse que ficou maravilhado com o trabalho de sexta e sábado. Mas eu tenho certeza que ele vai ter boas notícias. Não é, irmão Geraldo? Porque aqui o Senhor trabalha. Amém, irmão? Esse é um agradecimento. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Vamos agradecer a Deus esse momento lindo. Glória a Deus! Porque através desse momento, através desse dia, dessa comemoração, outras comemorações virão. Eu agradeço a irmã Leite porque, irmãos, nada é por um acaso. Quando nós estávamos discutindo aqui quem ia louvar no domingo, porque as igrejas todas têm culto no domingo. Aí todo mundo ficou afoito. Eu falei, ela já tinha comentado no domingo que louvaram. Eu falei assim, eu vou procurar ela. Amém! É de Deus! Quando eu cheguei na casa dela, a irmã Marlene estava. E estava a irmã Marlene conversando com ela lá. Ela falou assim, olha, eu vou levar uma menina lá e me canta. Aí eu falei, eu vou esperar. Vou esperar. Eu falei, irmã Marlene, irmã Marlene, eu vou esperar ela chegar para eu poder passar para o preledor da noite, para o dirigente da noite. E glória a Deus e Deus. Eu estou maravilhada. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada mesmo. E se precisar da gente, a gente está aqui também. Para onde vocês quiserem, onde vocês chamaram, nós estamos aqui. Amém! Vamos agradecer a Deus. E no meio do nosso coração vamos colocar a nossa família. Hoje é o domingo da família. Vamos agradecer a Deus pelos nossos filhos. Os nossos netos. Os nossos empregos. Vamos agradecer porque só Ele pode nos dar a vitória. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, Senhor. Aqui estamos novamente, ó Deus, nesse domingo de vitória. Meu Deus, eu abra minha boca agora, Senhor, e profetiza, ó Deus. Vença, Senhor, na vida de cada um. Meu Deus, cada família aqui representada, meu Deus. Cada criança aqui, Senhor, representada. Meu Deus, aqueles que não estão aqui, ó Pai. Que o Senhor vá, Senhor, em direção a eles. E faça o Seu querer, ó Deus. Meu Deus, venho te agradecer também, Senhor. Por esses seis dias, meu Deus, que estamos aqui na Tua presença. Meu Deus, nos capacita, nos dá, Senhor, nos tramece. Meu Deus, por queira, Senhor, toda a honra do adversário, Senhor, e nos dê a vitória. Meu Deus, eu te agradeço por cada irmão. Te agradeço, Senhor, por cada um que aqui veio ontem e anteontem. Meu Deus, vai em direção para todas elas que eu vou agora. Capacita, meu Deus, para que ele vote, meu Deus. Fazer um momento, um momento único na Tua vida. Agradecer e louvar e dedicar a Ti. Meu Deus, eu te entrego essa congregação com as mãos, Pai. Oh, Senhor, nós estamos precisando, meu Deus, de mais aos Teus pés, oh Pai. Vai que o Senhor faça, Senhor, que eu use minhas almas, oh Deus. Meu Deus, envia, Senhor, aquelas almas, oh Pai. Mas para isso, meu Deus, nós temos que trabalhar. Nós temos que marchar, Senhor, segundo a Tua vontade. Meu Deus, eu te entrego e abençoa, oh Pai. Cada um, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado, seja o nome do Senhor Jesus. Tem a qual o hino aqui que o Senhor colocou no meu coração para estar louvando. Eu creio que vai servir para nós que estamos aqui nesta noite. Porque nós temos que fazer aquilo que Deus manda, né, irmãos? Glória a Deus. Amém? O hino é assim, é de Elis Soares, me ajuda a melhorar. Amém? Meu Pai, o mundo insiste em me comprar. Mas eu não quero o que vem de lá. Quero a glória, a glória de Deus. Eu, 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 eu cansei. Já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou andar embora o que não é seu. Me perdoa de todas as vezes que eu me entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo, já não sei. Eu sou o mal, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou o mal, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar. Mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero a glória, a glória de Deus. Eu, 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 eu cansei. Já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou andar embora o que não é seu. Me perdoa de todas as vezes que eu me entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou o mal, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou o mal, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. Glória a Deus, destrua a nossa vida. Que é a qual nós sabemos que nós somos pés, nós somos pecadores. Só não pode falar que já não somos pecadores, já estamos pecando. Mas eu tenho uma coisa comigo, uma comedição. Se nós pedimos a ajuda daquele que é o poderoso. Aquele que pode todas as coisas. Ele ajuda você na sua diversidade. Ele ajuda você na tua peleja. Mas muitas das vezes aqui, a coisinha me chamou a atenção. Porque aquele homem diz, eu sou humano. Eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. A qual meu nome, para quem não me conhece, é o Arlen. Eu falei com esse hino. Pai, eu sou humano, eu só sei errar. Mas eu disse aqui, eu sou o Arlen, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. Sempre eu vou dizer assim, pai, eu sou humano, eu sou o Arlen, eu só sei errar. Sou o Senhor que pode me ajudar. Só Ele pode nos errar. Só Ele pode trazer existência sobre a minha e a tua história. Só Ele é Deus que pode mudar o teu cativeiro, a tua história. Não tem mais ninguém que pode te ajudar nesse momento. Muitas vezes eu disse uma vez, que quando eu era do outro lado, eu servia a qual o mundo. Muitos andavam comigo, muitos diziam, ei, você é meu amigo, é meu colega. Mas por causa que eu andava com o dinheiro, eu tinha o bolso cheio, eu bebia, trazia bebida para eles, para eles ficarem alegres. Mas a qual quando eu escolhi a presença do Senhor, fazer a vontade do Todo-Poderoso, aquele a qual que dizia, amigo, sumiu sobre a minha vida, sumiu da minha história. Mas eu devo dizer uma coisa para você nessa noite. Ei, lá fora não tem mais nada para oferecer para mim, para você. Mesmo se você quiser alguma coisa lá fora, eles vão expulsar você. Porque eles vão ter anúncio na tua vida, só na tua história. O mundo vai rejeitar você, porque você não faz mais parte daquele mundo. Porque o que está em você, lá está na monto, que é o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero deixar um conselho aqui nessa noite, para homens e mulheres de Deus, agora pensem em desistir, pensem em parar. Deixa eu dizer uma coisa para você, muitas das vezes você vai achar que lá fora eles vão fazer melhor para você. Não vai não, porque o homem lá fora, as coisas lá de fora, só avisa o que você tem, não o que você tem. Eles só vão ver em você o que você tem. Se você tem alguma coisa para oferecer a você, alguma coisa para eles. Mas eu tenho uma notícia celestial do alto do trono para você nessa noite, que vai agradar e vai fortalecer o meu coração. Deus não liga pelo que você tem, Deus liga porque você é nessa noite. Porque a qual ele entregou o teu filho na cruz do cavalo, por mim e por você. Ele derramou aquele sangue, por você estar aqui hoje, para você adorar, para você glorificar o nome dele. Porque Deus não olha o que o homem tem, ele olha o que o homem é. Sabe para o que? Por quê? Porque ele é do mundo do mundo da prática. Ele não precisa de nada, ele não precisa de valores, ele precisa só da sua sinceridade. E do teu coração aquebrantado para ele, para ele te usar. Deixa Deus te usar da maneira que ele quer essa noite. O recado de Deus nessa noite. Não importa o que o inimigo tem para contra a tua vida, contra a tua história. Abre só a tua boca e deixa Deus te usar. Porque quando Deus te usa, ele está descendo com os anjos. Os anjos esquerda e direita, há daquele que tocar no filho do cabelo do meu chico. A parábola diz em Zacarins 2.8. Há daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Porque quando é um chico de Deus, ninguém toca. O diabo não pode tocar. Mesmo depois de morte, de Deus e cultura, só os ossos ali não podem tocar. Porque é a prioridade, é a propriedade do servo de Deus, todo poderoso. Só entrega a tua vida para Deus nessa noite. Seja igual o hino, eu sou humano, eu sou sem errar. Me ajuda a melhorar. Quando nós se arrependemos diante de Deus, eu levei a sinceridade do nosso coração. Mesmo se você estiver errado, como você entrou nessa noite, eu não importo a sua vida em particular. Mas Deus conhece a sua história. Mas Ele não está aqui para apontar você nessa noite. Eu só estou dizendo para você. Se arrependa e venha para mim e faça a minha obra. Aleluia, Jesus. Amém? Assim, agradeço a oportunidade. E passo para o pastor Zé e o senhor em nome de Jesus. Amém? Amém, Deus. Graças a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Pastor, né? Chegamos. Estou pesquisando a cadeira agora. Amém, queridos? Já tentou travar tudo. Amém? Mas graças a Deus. Deus trouxe ele aqui nessa noite. Amém? Fala com o seu irmão da esquerda e da direita. O que Deus pediu para você aqui hoje é muito grande. Fala com o seu irmão da direita e da esquerda. O que Deus tem para você aqui hoje é muito grande. Aleluia. Amém, queridos? Querendo Deus te impedirá. Não é verdade, irmãos? Chamamos o pastor aqui para nós que está orando por ele. Amém? Amém. Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua fé. Antes disso, nós vamos estar orando pelo seu dízimo, pela sua fé. Amém? Depois eu vou passar a palavra para o pastor. Amém? Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua fé. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Eu quero apresentar ao Senhor os obertantes, os desinistas da Tua casa dessa noite. Ó Deus, honra o Pai cada um nessa noite, Pai. Conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Joga por terra, Pai, todo o Espírito, Pai. Devorador, migrador, cortador, Pai. E dê-me toda para o Teu povo nessa noite, Pai. Abra a janela do céu, meu Pai. Aqui é que se encontra desempregado, Pai. Abra as portas, meu Deus amado. E dê-me toda para o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quem oferta com alegria lá no céu. Amém. Amém.